Bom dia, bom dia a todos, bom dia deputado Mink, deputada Verônica, deputado Fred, a todas as assessorias. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Há sobre a mesa, antes de adentrarmos nos itens da pauta, há sobre a mesa um recurso contra uma decisão da CCJ, é justamente um recurso de autoria do deputado Márcio Gualberto, autor do PL 4239 de 2021. Era um parecer meu, de prejudicabilidade, por perda de oportunidade, aquele bloco que fizemos em razão da perda de oportunidade em função da calamidade pública da Covid. É um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar o projeto Aprender e Vencer, que visa propiciar condições para recuperar e corrigir as aprendizagens deficitárias em decorrência da pandemia do novo coronavírus, ajudando também a reverter baixos índices do Estado do Rio de Janeiro nas avaliações nacionais de rendimento acadêmico. Para discutir, presidente. Eu, antes de passar a palavra para o deputado Mink, o autor conversou comigo, e, de fato, nós fizemos, acertadamente, uma extraordinária aqui sobre temas relacionados à Covid. Não houve reclamação de autor das diferentes matizes ideológicas, porque, de fato, eram os projetos de enfrentamento e que criavam regras naquele momento de questão sanitária, de álcool gel, algumas questões relacionadas à prevenção. Só que, nesse pacote inteiro, como estava na emenda coronavírus, eram cinquenta e tantos projetos, estava na emenda coronavírus, mas, de fato, o projeto é justamente o contrário, ele é para o fim da pandemia, posterior à pandemia. Então, é um projeto de cunha educacional, então, assiste razão, e a única justificativa para a prejudicabilidade era, de fato, o 142 do regimento, justamente a perda de oportunidade em razão do término da declaração de Estado de calamidade pública. Então, nesse sentido, eu já antecipo aqui a minha reconsideração, não sei se é o caminho que o deputado Mink vai seguir, mas eu vou encaminhar aqui para o deferimento do parecer. Deputado Mink, deputado Felipe Lávez, deputado Alain, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, presidente constitucionalista. Bom dia, meu irmão. Bom dia a todos os membros e companheiras nossas aqui da CCJ. Olha, mostrando aqui, presidente, a nossa isenção ideológica, eu vou encaminhar favorável a esse recurso. Cabe razão ao deputado Márcio Galberto, porque o PL dele é autorizativo e as ações vão além do período da calamidade, como o V. Exª já falou, vão além do período, exatamente para compensar as perdas desse período. Portanto, são factíveis, devem ser implementadas, são boas para a educação. Então, o recurso deve ser acolhido e deve ser mudado para constitucional. Perfeito. Deputada Verônica. Presidente, minha fala vai na mesma direção da fala do colega Mink. Na verdade, teve um esforço concentrado da CCJ no sentido de organizar a nossa pauta e as nossas demandas, e fizemos isso com muita rapidez, com muita agilidade e muita eficiência, e conseguimos organizar pareceres em tudo que tinha sido produzido no período da pandemia. É normal, natural também, que tenha passado, de certa forma, desapercebido esse PL. E tem razão, deputado Mink, esse PL, ele dialoga com uma coisa que é pós-pandemia. A gente sabe que tem uma defasagem enorme por parte das nossas crianças e nossos adolescentes na questão do seu aprendizado, do seu conteúdo pedagógico, que se perdeu durante a pandemia, porque nem todas as crianças tinham acesso ao laptop, ensino remoto. Então, a possibilidade de a gente recuperar esse processo de ganho pedagógico é fundamental e esse PL vai nessa direção. Então, o encaminhamento de vossa excelência e concordância da gente rever o nosso posicionamento anterior na CCJ. Perfeito. Encerrada a discussão, não havendo o que eu quero discutir, Encerrada a discussão, em votação, o parecer do retificado do relator, fruto do recurso impretado pelo deputado Márcio Gualberto. Então, como vota a deputada Verônica? Eu voto pelo deferimento do recurso. Deputada Verônica? Também. Deputado Filipinho Raves? Acompanho também. Deputado Mink? Também. Deputado Alain Lopes, votando como titular? Também, Sr. Presidente. Bom dia a todos. E só para dizer que tornar prejudicado o projeto pelo fato de que a pandemia já terminou é negar os efeitos que isso causou, como disse a deputada. Portanto, é plausível o voto favorável também. Deputado Fred Pacheco? Eu voto pelo deferimento do recurso. Eu também. Então, por unanimidade, foi deferido o recurso, comunicar ao deputado Gualberto e reincluir no trâmite. E aí eu aproveito já o ensejo, já que a gente reincluiu, fazia como a gente está fazendo nos demais. A gente acata o recurso. Então, automaticamente, eu vou dar o parecer pela constitucionalidade. Como eu sou o relator, eu altero. Uma vez definido o recurso, eu passo ao parecer pela constitucionalidade. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação, o parecer pela constitucionalidade. Senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Cumprimentar o nobre deputado Tandi, presente conosco. Muito nos honra ter o presidente da Comissão de Educação e o presidente da Comissão de Saúde conosco, presentes aqui. Assim como a presidente da Comissão de Cultura, deputada Verônica, deputado Fred Pacheco, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. Muito nos honra ter presidente de comissões aqui na casa, acompanhando os trabalhos da CCJ. Seja muito bem-vindo, deputada Célia. Bem, seguimos então para o item 2 da pauta. São os projetos de minha relatoria. Trata-se do PL 1079, de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a obrigatoriedade de acessibilidade dos sites públicos e privados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela legalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Bem-vindo, deputado Cosolino, conosco. Deputado da Célia também, já cumprimentei, deputado Cosolino. Item 3 da pauta. É o PL 1171, de 23, de autoria do deputado Douglas Ruas, que torna obrigatória a divulgação de alerta em eventos esportivos e artísticos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre os crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam o parecer, permaneçam como estão, aprovado. Sr. Presidente, apenas para constatar aqui, rapidamente, a pertinência do projeto. Ele trabalha divulgando esses alertas, mais uma forma de combater a discriminação e o preconceito. Portanto, é louvável. Passamos, então, ao item 4 da pauta. É o PL 1283, de 23, de autoria do deputado Alain Lopes, que institui o Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação da Permissão de Uso do Complexo do Maracanã. Meu parecer é pela constitucionalidade. Esse projeto é aquele projeto, deputado Mink, que veio na forma de PDL inicial. E aí, por sugestão aqui de V. Exª, deputado Luiz Paulo, o deputado Alain prontamente reapresentou o projeto na forma de PDL. Exato, bem me lembro da discussão, porque a gente não poderia, através de lei, modificar um decreto, apenas rejeitar um ponto ou outro. E aqui era uma modificação. E nós, no momento, nos comprometemos a aprovar o projeto com a rapidez que V. Exª operacionalizou. Então, cumprindo aí, parabenizar também o gabinete deputado Alain, que agiu prontamente e reapresentou o projeto da forma adequada. Ah, então fez alteração nos artigos, né? É, porque eu estou com o anterior, então eu ia fazer essa observação. Já veio na forma de PDL e já com as alterações necessárias. Apareceria pela constitucionalidade, não havendo o que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Queria, presidente, só se me permite, em relação ao deputado Alain. Como o projeto é sobre o Maracanã e ele mostrou uma rapidez enorme, ele está credenciado a jogar numa ponta, talvez na ponta direita, que mostrou uma rapidez extrema e competente para transformar um PDL em PL. em PL ainda por cima, então será um ativo atacante na ponta direita, merece o cumprimento dessa comissão. Dia 1º de julho, futebol dos deputados com os vereadores do Rio, que já vai estar na ponta, amigo. Que, aliás, a gente sempre tomou uma surra, né? Não, está empatado. Dois empates já. Três empates. Três empates. Eu, o deputado doutor Serginho, falou comigo mais cedo por algumas oportunidades, alguns assuntos, mas não pediu expressamente para que a gente retirasse de pauta os projetos dele e tampouco o deputado Delaroli. Portanto, a gente vai entrar agora no bloco de relatoria do deputado doutor Serginho e eu vou avançar na pauta lendo o relatório que já foi apresentado junto à pauta. Queria aqui registrar também, fazer uma interrupção rápida aqui, para registrar que o deputado Luiz Paulo, sempre presente conosco, ontem faleceu o irmão dele. Então, fazer aqui um gesto de solidariedade ao deputado Luiz Paulo, sempre presente, sempre assíduo, e que a gente possa fazer um minuto de silêncio breve aí, em homenagem ao irmão do deputado Luiz Paulo e à família dele, que Deus conforte os corações. Então, fazer um minuto de silêncio aí, em homenagem ao deputado Luiz Paulo. Pronto, retomado os trabalhos. Cantar o projeto número 5 da pauta, o PL 370221, de autoria do deputado Rosenberg Reis, de relatoria do deputado doutor Serginho, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de posto de circulação de mercadorias e serviços, ICMS, após a extinção do regime de recuperação fiscal, nas saídas internas de ônibus fabricados ou montados no estado do Rio de Janeiro, que tenha um sistema de abastecimento de gás veicular GNV. Houve um pedido de vista conjunta na 11ª reunião ordinária para os deputados Guilherme Della Arolle, com voto separado pela inconstitucionalidade, e da deputada Verônica Lima, que não apresentou voto. Portanto, algum deputado... Eu vou apresentar, como o deputado Della Arolle não está aqui, eu vou apresentar, em homenagem ao deputado Della Arolle, o voto da divergência pela inconstitucionalidade, parecer do deputado Doutor Serginha pela constitucionalidade. Eu vou apresentar o voto original, o inseparado do deputado Della Arolle, pela inconstitucionalidade. Então, o projeto está em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Mink. Eu queria sugerir ao relator, mas o relator é o Doutor Serginha, que não está aqui. Mas algum deputado que incluísse... Eu apoio o projeto. Mas que incluísse ônibus elétricos e híbridos. Porque aqui ele está falando só do GNV, o gás natural veicular. E a grande aposta é também o uso de energia elétrica, renovável. Então, para incluir, seria um parecer... Vossa Excelência, me permite uma parte? Claro. Assiste razão, por óbvio, a Vossa Excelência, autoridade no assunto, mas, não sei se utilizando a técnica legislativa própria, o deputado Rosenberg Reis apresentou projetos exatamente idênticos, incluindo essas modalidades que a Vossa Excelência se refere. Então, já tramita na casa projetos em separado, incluindo essas modalidades de transporte. Então, de qualquer maneira, a gente pode emendar no momento oportuno. Caso o outro não seja aprovado, e esse seja, que esse inclua o elétrico. Mas tudo bem, deixamos para o mérito e para as emendas de plenário. Como o projeto ainda está em discussão e eu apresentei o parecer que foi apresentado na divergência do deputado Guilherme Della Role, que não está presente, eu vou me permitir, na discussão, ler as razões do deputado Della Role. Na verdade, aduz o deputado Della Role que o PL viola os requisitos formais para a proposição, dentre eles, a apresentação de previsão prévia de impacto orçamentário. Ou seja, é um projeto que versa sobre tributação e que não tem o estudo de impacto orçamentário. A outra questão aduzida pelo deputado Della Role é que não restou comprovado que a renúncia de receita do ICMS aqui proposta será em virtude de cola do CONFAES, que também é outra exigência, a gente sabe disso, tem discutido, mas ele não apresentou na justificativa. E aí ele bota aqui as ADIs e todas as discussões que preconizam esse entendimento. Então, o voto pela inconstitucionalidade sustentado pelo deputado Della Role, que eu apresento agora, é justamente nesses dois fundamentos, a ausência do estudo de impacto orçamentário e também que não restou comprovado que existe cola do CONFAES. Vossa Excelência, me permite uma previsão e uma observação? Lendo o projeto do deputado Rosenberg, eu vejo que no seu artigo terceiro, ele diz o seguinte, o Poder Executivo, caso entenda necessário, deverá propor reedição de convênio da política fazendária CONFAES sobre a matéria em questão. Então, ele prevê que se o Executivo quiser avançar nesse sentido, que deve sim propor ao CONFAES, no artigo terceiro. Presidente, é justamente sobre essa questão que o deputado Domingo estava falando, mas é porque o relator original não está aqui, na tentativa até de salvar, mas essa questão do caso entenda necessário, isso não está compatível com a ordem jurídica, porque, na realidade, é uma obrigação levar a aprovação do CONFAES qualquer novo benefício fiscal. Então, teria que sair essa expressão, caso entenda necessário, e também entrar a questão de que, na ocasião, deverá ser apresentado o estudo de impacto orçamentário. Então, teria que alterar... Conhece o assunto e justamente os dois fundamentos. Talvez seja, deputada Célio, um caso clássico de transformação em indicação simples. Já que exige que o governo tome todas as medidas de apresentação do estudo de impacto, que apresente o CONFAES, ou, no caso de não haver o CONFAES, que submeta a próxima reunião do CONFAES, é uma indicação simples. Então, eu vou até... Ou, talvez, retirar de pauta, conversar com o deputado Rosenberg, para ele reapresentar com essas questões, porque, não é? É, se algum deputado quiser pedir vista, a gente retira de pauta. Caso contrário, eu vou transformar o voto do apresentado Delaroli na inconstitucionalidade pela transformação em indicação simples, que tem sido a nossa... Indicação legislativa. Indicação legislativa. Também acho mais correto. É um caso clássico. Inclusive, seu presidente, alguns benefícios fiscais, como o que beneficia o polo metal mecânico, aprovado já em 2021 ou 2020, salvo engano, ele não tem vigência no presente exercício. Ele está prospectivo para o próximo exercício, justamente porque não apresentou o estudo de impacto orçamentário. E isso vem acontecendo em diversas normas concessivas de benefícios fiscais, inclusive a 8979, vai ter que voltar para esta casa por mensagem do governo do Estado para incluir diversos municípios no rol de municípios que possuem benefícios com alíquota diferenciada do ICMS. E isso é só para registrar o cuidado que nós devemos tomar nessas matérias legislativas concessivas dos benefícios fiscais. Não adianta só fazer, tem que fazer direito. É por esse excesso de cautela e vossa excelência tem razão. Inclusive, a deputada Célia é autora de uma iniciativa importante, me parece que é direcionada às embarcações. É a reciclagem de navios, embarcações e tudo mais, que necessita agora de uma mensagem, justamente porque foram as medidas aprovadas no final do ano passado e que carecem agora de uma iniciativa do governo. Então, eu vou nessa linha de que a gente talvez a dedicação... Nesse quesito, houve até um veto do governador, mas naquele momento da apresentação do projeto, houve, inclusive, o entendimento que eu ainda sustento esse entendimento que, na realidade, não se trata nem de benefício novo, porque existe, desde 2003, uma lei que fala de reciclagem de metais, vidros, etc., e que eu apenas estava deixando claro que aquela lei também se estenderia nessas questões. Mas, enfim, eles compreenderam dessa forma. Havendo leilão para reciclagem, pode também requerer o benefício, porque já existe a lei. Entende? Perfeito. Então, nesse sentido, eu vou colocar em votação o parecer pela constitucionalidade ou o parecer pela inconstitucionalidade e transformação em indicação simples. Indicação legislativa, me perdoe. como vota o deputado Vinícius Cozolino. Acompanha a divergência. Como vota a deputada Verônica. Acompanha a divergência. Como vota o deputado Felipinho Raves. Acompanha a divergência. Como vota o deputado Carlos Mink. Também, pela indicação, sim. Como vota a deputada Célia. Fred, né? É, já estava em votação. Ele chegou, o deputado Sérgio, o doutor Sérgio, chegou e estava em votação. Então, tá bom. Aí eu estou mantendo a titularidade de Vossa Excelência. Acompanha a divergência. O deputado Fred. Acompanha a divergência. Então, por unanimidade, vencedor do projeto, eu vou me designar como relator do vencido pela inconstitucionalidade, transformação, indicação simples. deputado. Se não tem votação de minha parte, eu não tenho divergência, na verdade. Só tenho voto pela inconstitucionalidade, já que eu não votei. Não, mas a gente fez a discussão na divergência, entendeu? Na verdade, prevaleceu o voto. A gente registrou o voto de Vossa Excelência. Nós fizemos na discussão o voto. Então, eu vou me ver o voto para acompanhar todo mundo. Então, tá resolvido por unanimidade. A gente tenta salvar o projeto do colega e eu já não participei aqui da discussão anterior, mas... Deputada Célia sustentou aqui que o seu intuito era justamente salvar o projeto, mas por se tratar de um projeto de tributação com todo o esforço, mas fica muito dependente do governo enviar o relatório de impacto, do governo enviar o CONFAZ. E aí, esse é o caso clássico de indicação, foi nesse sentido a decisão. Saudar o nosso vice-presidente, deputado doutor Serginho. Passo ao item 6 da pauta, o PL 5728 de 22, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, em que fica revogada a lei 9.277, de 18 de maio de 21, que dispõe sobre as garantias constitucionais no ambiente escolar das redes de ensino pública e privada do estado do Rio de Janeiro. É um projeto que já teve pedido de vista da deputada Verônica e também do deputado Luiz Paulo em sessões anteriores. Para aparecer, deputado, vice-presidente da comissão, deputado doutor Serginho. Por favor, deputado Carlos Minho. de 20 anos, nunca revoguei a lei de um colega, apenas um outro aspecto, em suma. Mas, como a vossa justificativa do projeto, não é sobre todos os pontos da lei, mas especificamente em relação à filmagem, e depois até conversei com o deputado Fred Pacheco, esclarecendo que é uma filmagem que é institucional, que é aquela que os professores defendem para evitar a agressão de aluno a professor ou de professor a aluno ou de aluno para aluno, mas a gente estava falando da filmagem feita diretamente por um estudante durante o período e sem a breve autorização. Eu pediria autorização à vossa excelência, claro, se vossa excelência se concedesse, que eu e dois assessores pudéssemos filmar por dois minutos apenas, vossa excelência, um espaço de, sem falar nada, sem interromper a sessão, um espaço de dois metros de vossa excelência, por apenas dois minutos, três pessoas e filmando para ver se isso perturbaria ou não a vossa condução da sessão, respeitosamente, sem usada palavra, e por esse tempo e dessa forma apenas para termos uma ideia do que é uma pessoa estar conduzindo uma aula ou uma sessão e sendo filmada por mais de uma pessoa num espaço good. se vossa excelência se conceder, então nós durante dois minutos e sem usar a palavra faríamos isso e vossa excelência não sou o presidente. Nobre deputado Carlos Mink, não há oposição nenhuma de minha parte, inclusive se eu fizer algum tipo de doutrinação ideológica em vossa excelência, não que vossa excelência seja suscetível a isso, acredito que não, acho que é o contrário até, mas já fica registrado no vídeo também e aí serve depois de elementos. Agradeço a vossa autorização e procederemos da forma mais respeitosa e não espetacularizante possível. Vamos embora, está autorizado. Está autorizado. Já tem discussão para apresentar o voto. Vossa excelência tem toda a liberdade, deputado Alain Lopes. Não, era só para cumprimentar, porque apesar de parecer uma brincadeira, o que o deputado Carlos Mink está dizendo aqui, parece que as pessoas ficam na sala de aula em cima do professor constrangendo ele com o celular filmando. E não é isso que acontece. As filmagens que a gente vê por aí são os alunos sentados na carteira quando tem alguma bizarrice de um professor cometendo algum tipo de doutrinação, falando algo que não é devido, aí dali da carteira o professor faz isso. Mas ninguém, nenhum aluno fica de pé na cara do professor com o celular. Portanto, um pouquinho menos, deputado Carlos Mink. Vou fazer um gesto de amor para o deputado Carlos Mink aqui. Mas, presidente, vou começar atribuindo o meu voto. O amor venceu, deputado Mink. Vou começar atribuindo o meu voto. Só queria pedir para vossas excelências para não atrapalhar aquela câmera oficial. Sabe por que o deputado Carlos Mink? Me parece que o conteúdo do... Primeiro, o projeto aqui não se trata da gente trabalhar ou não a inserção de filmagens. Aqui é a revogação de uma lei. Então, nesse aspecto, é direito comezinho, base lá, lei posterior, revoga, lei anterior e qualquer deputado tem esta prerrogativa. Quando se fala em filmagem, em salas de aula, a gente está falando de filmagens como aquela lá institucional, para proteger alunos e professores. Uma filmagem que fica em cima da parede com reserva do direito de imagem das pessoas para que tanto o profissional do magistério quanto o aluno sejam protegidos. É disso que se trata, deputado Carlos Mink, não se criar por um silogismo, a narrativa e fazer isso aqui, que está sendo feito aqui, que não nos incomodam em absolutamente nada. Sabe por quê? Todas, todas as sessões, está vendo esse rapaz com esse cabelo feio, o Rio? Todas as sessões, ele que é meu assessor, faz isso, faz isso de uma maneira discreta, faz isso filmando, vossa excelência, filmando o presidente, Rodrigo Amorim, filmando cada colega para divulgação do nosso trabalho, não com nenhum outro objetivo. mas a pauta aqui em si, em que pese a discussão de natureza eminentemente ideológica da lei que se pretende revogar, nós aqui, neste momento, neste momento, estamos avaliando se um projeto de lei que com muita inteligência o deputado Rodrigo Amorim colocou em pauta, pode revogar a outra lei. Ele simplesmente não coloca a discussão atinente a gravação em sala de aula ou não, não coloca aqui a escola sem partido, a discussão da escola sem partido que é uma bandeira ideológica que nós trazemos conosco, eu de uma maneira muito particular, deputado Carlos Min, que poderia aqui manifestar abertamente, livremente, porque a gente vive num país livre, graças a Deus, a minha contrariedade à doutrinação de alunos em sala de aula, seja de posicionamento de direita, seja de posicionamento de esquerda. A liberdade de cátedra, que eu sou completamente favorável, eu acho que ela tem que estar atinente, principalmente, sobretudo, nas universidades. Agora, por exemplo, a minha filha, Maria Antônia, de 13 anos, que com o maior trabalho e cuidado, eu e minha esposa, a gente tem buscado educá-la dentro dos princípios e valores que me foram passados pelos meus pais, eu não quero professor nenhum falando que aquilo que eu digo o que é certo para ela, ele diga que é errado. E isso, só para concluir, vou conceder, então isso, isso que não está sendo discutido nesse momento, porque o deputado Rodrigo Amorim utilizou de uma técnica muito boa para que a gente pudesse aprovar a constitucionalidade do projeto de lei de autoria dele, é um instrumento que, inclusive, muitas das vezes é utilizado pela esquerda de uma maneira subliminar. então, vossa excelência está de parabéns, ainda que a gente não esteja adentrando ao mérito da lei que vai ser revogada, o mérito do seu projeto de lei merece, merece o nosso prestígio, no plenário, votar ali do seu lado para fazer com que ele seja aprovado e não leve isso, deputado Carlos de mim, de forma alguma como algo que se atente contra a sua liberdade como parlamentar ou como uma afronta de natureza pessoal. É uma discussão num embate meramente de ideias respeito à pessoa de vossa excelência e respeito verdadeiramente e, por isso, lhe transfiro sempre um tratamento bem afetuoso no aspecto pessoal, mas no aspecto ideológico, certamente, isso lá na frente tem que ser debatido com respeito com respeito à pessoa, mas o tema pode ser acalorado mais à frente, mas a discussão é sempre no campo das ideias. Então, o meu voto, antecipando o meu voto, o meu voto é pela constitucionalidade, inclusive, para preservar a prerrogativa dos parlamentares e que poderes... Vou aumentar o retorno de som para mim, por favor. Vou botar em discussão, então, primeiro... Alô, som. É que radialista gosta do som um pouquinho mais alto. pode aumentar o som aí, querido. Obrigado. Amorim, relator afetivo ideológico doutor Serginho. Doutor Serginho, veja, se a discussão... Veja bem, a lei que o deputado Rodrigo Amorim quer revogar tem vários artigos. Fala da liberdade cátedra, que é um direito constitucional, fala da liberdade de opinião, que é outro direito constitucional. E tem um ponto que diz que o professor, para ser filmado, tem que autorizar. Isso está baseado no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 20 do Código Civil, que fala do direito de imagem. Então, são preceitos constitucionais e legais. O deputado Amorim quer revogar a lei toda. Eu disse para ele, respeitosamente, porque também tenho com o deputado Amorim uma relação afável. Nós sabemos das nossas contradições, aliás, quem não sabe? Quem não sabe? Nós fomos eleitos com essas posições, nós representamos as posições da sociedade. Normal. Assim é o parlamento. E temos uma relação afável como deve ser. Eu disse para o deputado Amorim que eu, que sou deputado com mais mandatos aqui e provavelmente com mais leis também, nunca fiz uma lei para revogar uma lei de algum deputado, que eu faço às vezes leis para modificar, suprimir, acrescentar, inclusive de leis minhas mesmo que eu chego à conclusão que tem pontos falhos. Eu já modifiquei leis minhas, várias, várias, e de outros, mas nunca revoguei inteiramente. Mas quanto à questão em si, deputado Serginho, indo agora ao mérito da vossa preocupação e que também o deputado Amorim manifestou, dentro do que eu conversei com o deputado Fred Pacheco também, em relação à filmagem institucional, nós somos favoráveis. Eu falei com os diretores das escolas, eles são favoráveis. Porque é diferente uma pessoa ir filmar no meio de uma aula sem autorização, depois editar e colocar na rede. Isso é que é completamente errado. Outra coisa é existir uma filmagem, por exemplo, durante a pandemia, deputado Serginho, doutor Serginho, com o online, as aulas eram todas filmadas, porque eram online, já eram filmadas. E em várias escolas, isso foi medido pelos diretores da DERJ, que é a associação, deputada Célia Jordão, dos diretores das escolas públicas, eles são favoráveis à minha lei e são favoráveis à filmagem institucional. E o argumento deles é que isso diminui a violência possível entre alunos, aluno-professor ou professor-aluno. Então, quanto a essa filmagem institucional que não permite alguém filmar, editar e colocar na rede, se esse é o ponto, nós somos favoráveis a isso. O ponto, e lembrando sempre que a nossa lei tem, não me lembro, seis, sete ou oito artigos e toda a argumentação, sete artigos, lembra aqui o nosso assessor Luciano, e toda a argumentação do deputado Rodrigo Amorim é em cima de um artigo, que é esse que a gente está discutindo da filmagem. Eu até perguntaria a ele se o problema dele é com este artigo, pelo menos a justificativa foi toda essa, seria melhor ele, embora eu não concorde com o mérito, mas seria mais adequado ele fazer um projeto de lei suprimindo o artigo que ele discorda, que é esse, que diz que o professor tem que autorizar previamente a filmagem individualizada. se o objeto do deputado Rodrigo, já vou encerrar, se o objeto do deputado Rodrigo Amorim e do deputado Serginho, que até falou da sua filha de 13 anos e dos conceitos que a sua família passa, que não quer e tem todo direito e não quer, em suma, ser desautorizado ou em suma, ter uma doutrinação, se essa questão é a filmagem institucional, não há, não há problema entre nós, a gente podia até fazer, não é só a filmagem, a discussão, como eu falei, se a vossa excelência me dá uma parte, claro, a discussão, como eu falei para a vossa excelência é ir no cerne mesmo do mérito do projeto de vossa excelência. Tá bom, mas o que eu quero dizer, deputado Serginho, e já vou encerrar porque tem outras pessoas inscritas, mas só para dizer o seguinte, eu não digo que a vossa divergência, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Alain, também que tem essa posição, eu não estou dizendo que a vossa divergência é exclusivamente em relação a esse artigo, não sou eu totalmente ingênuo nessa altura da vida. O que eu quero dizer é que a justificativa do projeto de lei, vocês devem ter lido, porque um projeto de lei consta, o projeto em si é justificativa, a justificativa é parte do projeto que explica para os deputados e para a opinião pública qual é o objeto. 100% da justificativa do deputado Rodrigo Amorim é em cima desse ponto. Eu não estou querendo dizer que ele discorda só desse ponto, porque eu estou querendo dizer que na justificativa que a deputada Célia Jordão é parte integrante do projeto, ele se atenta a este ponto e apenas a este ponto. Por isso, eu, de forma respeitosa e afável, até sugeri ao deputado Rodrigo, se for essa realmente a intenção dele, ele podia fazer um projeto extinguindo este artigo. Mas só para concluir já agora e dizer, ainda neste ponto, deputado Rodrigo, se a vossa posição é a mesma do doutor Serginho em relação à filmagem institucional, eu quero dizer que eu subscreveria, junto com vossa excelência, um projeto de lei alterando, alterando a minha lei e esclarecendo que essa autorização diz respeito à filmagem individual do aluno que se levanta e filma no meio da aula e de forma alguma em relação à filmagem institucional que já é praticada em várias escolas com aval dos diretores que veem que isso também é uma coisa que pode defendê-los a eles contra, por exemplo, uma agressão. Já nem estou falando da questão ideológica. Infelizmente, em muitas escolas há a mesma agressão de aluno contra aluno, de aluno contra professor, de professor contra aluno. E essa filmagem, eu quero ser fiel, inclusive, à nossa lei das câmaras nos uniformes que é institucional e vossa excelência até em outra sessão arguiu o seguinte, como é que vossa excelência pode ser contra essa filmagem se tem uma lei da filmagem das câmaras que já está implantada em 20 batalhões e o governador acabou de dizer que vai respeitar a decisão do tribunal do STF e vai implantar nos batalhões que faltam que são os mais operacionais. Então, quero dizer que, para ser coerente com a lei das câmaras, eu defendo, como os diretores, a filmagem institucional. Foi o que eu falei com o deputado Fred Pacheco, que poderia, de alguma maneira, pelo menos, não na divergência ideológica total da escola sem partido, mas, neste ponto da divergência, poderia ser um ponto comum entre nós, esclarecendo na lei que ela não se refere a esta filmagem que independe da autorização de qualquer um. É uma filmagem institucional para a proteção de todos. Eram essas as observações. Deputada Verônica. Presidente, eu vou dividir a minha fala em dois aspectos. O primeiro deles, o aspecto do livre pensamento, daquilo que cada um julga ser pertinente. E o segundo aspecto é o aspecto que justifica o meu voto divergente do relator. O primeiro aspecto, eu acho justamente o contrário daquilo que foi argumentado aqui. Eu entendo o espaço de aprendizado, de ensino, das unidades de ensino, de nível médio, de nível superior, como um espaço amplo, como um espaço de ganho de conhecimento, de reflexão. O que eu entendo ser doutrinação é você ofertar para aquele ser que é um ser em construção apenas um aspecto ou visão de mundo e de sociedade. Isso é doutrinação. Mas o livre pensamento comporta tudo. Por exemplo, acho que numa unidade de ensino, o aluno, dentro de um processo pedagógico, evidentemente, porque eu não acredito que em escola pública ou privada ou de ensino religioso ou de ensino militar, a gente tenha nenhum tipo de ensino que não passe minimamente por um conselho, que os pais não tenham acesso, que não seja discutido um plano pedagógico, por mais dificuldade que o ensino brasileiro tenha. Então, nesse sentido, o que deveria e deve, no meu juízo, entendimento, ser ofertado é as mais diversas visões de mundo e de sociedade. Então, olha, isso aqui é o liberalismo, isso aqui é uma sociedade onde a gente defende a social-democracia ou aspectos socialistas, esta é uma visão de mundo e a pessoa ou ser em construção vai fazer a sua opção. Isto não é doutrinação. Isso é oferecer ao ser em construção possibilidades de visão de mundo. Por exemplo, tem pais que optam em colocar seus filhos e essa é sempre uma decisão do pai e da mãe de colocar seus filhos para um ensino militar. Eu poderia achar que dentro do ensino militar rola doutrinação. Pessoas saem dali com um determinado tipo de veio, de pensamento, de uma determinada matriz ideológica. Pessoas optam em colocar seus filhos no ensino religioso e eu poderia crer que dentro daquela unidade de ensino religioso as pessoas são doutrinadas para um determinado tipo de pensamento e reflexão. Como os colegas que me antecederam adentrarem em aspectos ideológicos, eu quis só dar essa pequena pincelada. Mas o meu parecer pela injuridicidade ele está pautado numa provocação... Vossa Excelência está apresentando um voto divergente, então. Isso, presidente. Se me permite. Numa provocação, num recurso feito pela Procuradoria Geral da República em 2020 e que gerou a DPF 548. O STF jogou inconstitucional os atos lesivos ao direito de liberdade de ensino e o direito da livre manifestação à DPF 548. Então, nesse sentido, eu baseio o meu voto pela injuridicidade, coloquei aqui e agradeço a paciência e boa vontade de me ouvir, assim como os outros também puderam fazer uso da palavra e colocar aspectos que não são necessariamente jurídicos. Eu sei que alguns vão argumentar e eu compreendo, mas aí é o meu juízo, que pode ser limitador decisões judiciais, decisões judiciais como contraponto à prerrogativa do legislador. Eu entendo que isso também é uma argumentação e é legítima, mas eu entendo também ser legítima minha de compreender que essa decisão do STF guarda razão e guarda propriedade sobre direito de imagem, sobre a possibilidade de pessoas serem filmadas no exercício da sua atividade profissional sem o seu devido autorizo. E eu não sou contrária à filmagem nas unidades de ensino, não, porque, de um modo geral, a filmagem nas unidades de ensino, sobretudo nessa quadra histórica, pode ser algo positivo. A gente está vendo gente muito afetada por discurso de ódio, de armamento, entrar, atirar, matar professor, matar colegas. Ontem mesmo, teve um que entrou e matou colegas, dois colegas. Então, isso de você ter um sistema de segurança, de monitoramento dentro da unidade de ensino, pode ser algo positivo para guardar a segurança dos alunos, dos profissionais de educação que estão ali. Mas isso tem que ser, na verdade, pactuado na sociedade. Então, esse é o meu entendimento e já apresentei o meu voto. Obrigada. Deputado Fred. Presidente, gostaria apenas de dizer que sou a favor do seu parecer e também, apesar de sempre preferir discutir o mérito no plenário, acho que é importante pegar esta colocação que a deputada Verônica Lima acabou de fazer e eu gostaria só de divergir em uma questão, deputado. Quando a gente fala de um âmbito de doutrinação, ou seja, questões religiosas ou até mesmo o que a senhora citou da escola militar, diferentemente do objeto que eu acho que está sendo que pode ser discutido nesta lei, que é a questão da doutrinação política, seja a vertente religiosa ou a vertente da educação militar, elas estão muito voltadas para questões morais, muitas vezes da sua própria família, isso é muito comum acontecer. A questão da vertente política me assusta um pouco mais, porque ela tem uma direção absolutamente fundamental na construção da sociedade, porque quando eu tenho uma definição, quando eu tenho um professor que em algum momento estabelece aquela correlação política para o aluno, ele pode interferir, por exemplo, no voto daquele aluno, e o voto daquele aluno pode fazer, de fato, diferença na construção de uma sociedade ideológica, então, nesse ponto, a gente precisa da imparcialidade do professor, o professor pode falar de questões que envolvem a religiosidade, pode, mas ela não vai interferir, como eu disse, nessa construção do voto, ela pode definir que aquela família pode ser protestante, ela pode ser judia, enfim, ela pode ser de matriz africana ou católica, isso tanto faz, e vai, e pode, o que eu vejo de maneira positiva é que quando há um contexto religioso, ele ajuda muito numa construção moral, e isso ajuda demais, o meu, a minha sempre preocupação, e nesse ponto eu vou sempre lutar a favor tanto da utilização das câmeras para proteção, seja do corpo discente ou docente, mas de maneira muito clara, nós precisamos lutar pela imparcialidade no contexto político, escola foi feita para que as pessoas tenham, os professores tenham a capacidade de ensinar as disciplinas e dar os dois lados sempre, o que nós vemos na prática infelizmente, e aí estou dizendo seja para um lado ou para o outro, é que os professores, alguns professores, alguns professores infelizmente utilizam aquele momento para doutrinar ou tentar doutrinar os seus alunos em um contexto ideológico político partidário, e é contra isso que nós vamos lutar ferrenhamente o tempo todo. Vossa excelência me concedem uma brevíssima parte? Pois não, deputado. Senhor presidente, não vou abusar da sua dupla liberalidade em relação, mas todos sabem aqui a questão como eu estou envolvido com essa lei. Eu só queria, não vou argumentar, vou apenas ler para o deputado Fred Pacheco e para todos os membros e as deputadas que compõem aqui a nossa comissão, o texto, pelo menos os primeiros artigos da lei cujo objeto do PL do deputado Rodrigo Amorim é extingui-la. Então vamos lá, artigo primeiro. Todos os professores, estudantes e funcionários das escolas sediadas no Rio são livres para expressarem pensamentos e opiniões no ambiente escolar, sendo assegurado o mesmo tempo, espaço e respeito para quem deles divergir, garantindo a pluralidade de ideias. É o artigo primeiro. Artigo segundo. Fica vedado no ambiente escolar o cerceamento de opiniões mediante violência ou ameaça. Inciso segundo. Ações que manifestem prática de crime ou ato infracional. Três. Qualquer constrangimento ou coação que represente violação aos princípios constitucionais e normas que regem a educação nacional. Em especial quanto à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso quarto. A utilização de bens públicos para propaganda eleitoral nos termos da lei tal vedada. Fica vedado. Quer dizer, o caput é fica vedado. Então o artigo quarto é muito claro vedando qualquer questão de propaganda eleitoral política nos termos do artigo tal. Parágrafo único. No caso das escolas da rede pública, cabe a direção encaminhar as violações constitucionais para o conselho, etc. E artigo terceiro. O órgão gestor promoverá campanha de divulgação sobre os princípios assegurados no artigo 206, incisos 2, e artigo 207 da Constituição Federal. Pensamento, a arte, o saber, etc. Estão garantidos a liberdade. Ou seja, e com isso concluo, deputado Fred e demais. Tem mais alguns poucos outros artigos. A lei é toda baseada na Constituição, veda a propaganda política eleitoral, garante a diversidade de opiniões, proíbe que qualquer opinião daqui ou de acolá seja reprimida por algum método violento ou coercitivo, e garantindo nos artigos tais e tais da Constituição a pluralidade de ideias. Era só esse esclarecimento a todos, porque isso consta da lei que se pretende revogar. Toda ela calcada na própria Constituição da República. Obrigado. Vou discutir a matéria de forma muito rápida. Vou ler brevemente aqui o artigo 26 do regimento, que fala em seu caput, compete as comissões permanentes. Precisamente no parágrafo primeiro fala, a Comissão de Constituição e a Justiça compete se manifestar sobre todos os assuntos quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, e aí ainda bota outras prerrogativas inerentes à CCJ. O que eu quero dizer, e a gente tem feito a condução dos trabalhos aqui da forma mais democrática possível, mas hoje a gente, eu sei que a matéria é uma matéria polêmica, sob o ponto de vista de mérito, que envolve aspectos de vertentes ideológicas distintas, mas, no entanto, a gente usou aqui mais de 40 minutos de discussão da CCJ para nos batermos acerca de um parecer proferido pelo deputado doutor Serginho no sentido de dizer que uma lei em que qualquer deputado pretende revogar uma lei feita por um deputado é constitucional, isso me parece o mais óbvio do mundo. Portanto, nesse aspecto, eu discordo com bastante veemência do voto em separado pela juridicidade porque faz referência a uma decisão do Supremo relacionada à liberdade de filmagem quando, na verdade, não é objeto da lei que a gente está discutindo. A lei é muito simples, a lei fala o seguinte, revoga a lei número tal. Deputado, nós votamos aqui ainda há pouco uma lei do deputado Márcio Balberto que prevê a adoção de um programa pós-pandemia para suprir o déficit educacional super pertinente e meritória. Se lá na frente algum deputado daqui a um ano, dois, três, dez, cinquenta anos resolver revogar a lei, é legítimo sobre o aspecto formal, não sobre o aspecto de mérito. Pode ser uma aberração querer revogar uma lei que seja importante para o Rio de Janeiro, mas nesse sentido eu não estou nem adentrando o mérito. cabe a CCJ dizer se a lei é constitucional, a possibilidade de revogar uma lei ou não é constitucional e me parece, sob o ponto de vista de afetarmos aqui gravemente a nossa prerrogativa enquanto deputado, nós impedirmos que alguém apresente uma lei revogando outra lei, seja integralmente ou parcialmente. De fato, assiste a razão deputado Mink quando fala que eu menciono nas justificativas do projeto o que mais me incomoda na lei original que é a questão da filmagem. É o ponto que mais me incomoda. Mas faço aqui também uma breve descrição de que em 48 anos de ordenamento jurídico do Estado do Rio de Janeiro a gente conviveu 46 anos que a lei do deputado Mink tem dois anos. Em 46 anos nós vivemos a nossa vida cotidiana, o nosso ordenamento sem a lei do deputado Mink. E o que eu proponho a grosso modo é que a gente volte ao status quo que ao meu ver com toda a liberdade e carinho pelo mandato do deputado Mink que nós vivemos até o momento sem a lei do deputado Mink que na minha visão veja bem na minha visão pessoal a lei do deputado Mink não fez falta nenhuma para a sociedade do Rio de Janeiro. Pode não fazer sentido o que eu estou dizendo para os seus eleitores para aqueles que defendem o seu pensamento mas o que eu pretendo fazer com a revogação que de fato é uma medida drástica e de certa forma até deselegante sob o ponto de vista da relação pessoal você propor a revogação de uma lei que percorreu todo o trâmite legislativo foi aprovada meritoriamente e aí eu digo que foi aprovada meritoriamente porque não tem nenhum inocente aqui a gente sabe que essa lei tanto a lei do deputado Mink aprovada e essa lei que pretende revogar a aprovação da lei do deputado Mink ela está toda cercada de aspectos ideológicos sim mas diga-se de passagem a ala conservadora dessa casa dormiu como se diz no popular papo mosca mérito e bela vitória da ala progressista liderada naquele momento pelo deputado Mink linda vitória fruto de uma desarticulação desunião e o deputado Mink com muita habilidade com muita maestria soube conduzir com um braço forte a ala progressista nessa casa e nos deu uma surra naquele momento o que eu estou querendo fazer agora é me vingar da surra que a gente tomou deputado Mink do ponto de vista ideológico é nesse sentido o povo do Rio de Janeiro entendeu por bem que o campo conservador tivesse a maioria nesse momento e a gente é o momento da gente botar em pauta aquilo que a gente defende as bandeiras que defende que não é pertinente nesse ambiente da CCJ eu por óbvio entendo as ponderações do deputado Mink por mais que eu tenha colocado na justificativa tão somente a questão atinente à filmagem mas trago a colação aqui diversos outros aspectos a questão da limitação de privacidade de intimidade do servidor público durante o exercício das suas atribuições que já foi matéria superada pelo STF falo da garantia da liberdade de cátedra e afastar dela o abuso do poder docente sim liberdade de cátedra ok todos defendem agora nós refutamos o abuso do docente nessa liberdade de cátedra é algo que eu falo por exemplo uma matéria que o deputado doutor Serginho entende bem que é a questão da liberdade das universidades né a universidade é livre para sua autogestão seu autofinanciamento mas essa autonomia universitária ela tem que ter limite a gente teve recentemente junto com o deputado Alana UERJ e a gente viu cenas ali lastimáveis fruto não só desse ambiente de doutrinação e tudo mais mas fruto de uma exacerbação dessa autonomia universitária mas isso é matéria de discussão de mérito não há problema nenhum a própria lei deputado Mink mais uma vez dizendo nos venceu eu trago aqui a colação a questão do ranqueamento constitucional da educação primazia da responsabilidade dos pais o que bem colocou o deputado Alisson Serginho artigo 227 da constituição e 229 da constituição federal quem tem que dar os rumos da educação dos filhos dos valores é a família não é a escola falo ainda do estatuto da criança e do adolescente tudo isso aí é para substanciar matérias que são matérias de mérito mas que tem um embasamento na normatização vigente inclusive na constituição federal além da garantia da liberdade educacional do pluralismo de ideias artigo 206 que serve para os dois lados como bem disse o relator deputado doutor Serginho a gente não pode admitir doutrinação nem de esquerda nem de direita tão pouco agora eu entendo e aí partindo para a parte objetiva da questão a lei do deputado Mink quando eu falo aqui exacerbando do meu direito de palavra que a sociedade do Rio de Janeiro viveu há 46 anos sem a lei do deputado Mink na verdade ele consegue sintetizar alguns aspectos importantes para a educação que vão além obviamente da questão da filmagem que me parece o ponto central a ser debatido sim eu sei que indo a plenário esse projeto de lei de revogação ele sofrerá dezenas e dezenas para não dizer centenas de emendas que poderão limitar essa revogação a um aspecto pontual da lei original e não há problema nenhum desse debate ser feito em plenário vai ser oportunidade da gente debater encaminhar discutir voltará para a CCJ as emendas e nós discutiremos aqui eventualmente até um substitutivo com sub-emendas enfim tudo pode acontecer mas o fundamental nesse momento até por lealdade eleitoral é que a gente possa promover novamente esse embate que coloca em questão sim o que o próprio deputado Mink apelidou essa lei de escola sem mordaça que é o contraponto ao que a gente defende no campo conservador da escola sem partido e aí nós refutamos dizendo que ele propôs uma lei da escola com partido à esquerda ou seja uma discussão totalmente envolvida nos aspectos ideológicos que é fundamental que vá a plenário portanto nesse sentido eu uso aqui a minha prerrogativa de discutir a matéria para defender o voto pela constitucionalidade única exclusivamente no que diz respeito a um parlamentar ter a capacidade de revogar uma lei que foi produzida por essa casa independente do mérito dela é nesse sentido que eu peço o voto e faço dentro da discussão o encaminhamento pelo voto pelo parecer original do deputado doutor Serginho e não pelo voto divergente apresentado pela deputada Verônica senhor presidente para discutir deputado Vinicius Cosolino concordo plenamente com vossa silência que não existe óbice nenhum em apresentar um projeto de lei que revogue uma lei existente isso está aí isso está completamente dentro da competência legislativa da atribuição do mandato vigente do parlamentar se é ou não algo elegante se é ou não uma questão de bom trato aí já é outra questão agora nós somos eleitos para legislaturas posteriores legislaturas que se sucedem e o direito ele deve ser constantemente atualizado com as suas demandas com as suas atualizações inovar nem sempre é bom mas cotidianamente se faz necessário e eu deixo aqui também acompanhada a minha posição de que um parlamentar pode sim revogar uma lei seja de outro parlamentar seja alguma lei que também seja de autoria do poder executivo quando não tenha sido emanada de sua competência privativa com todo respeito apreço ao nobre colega deputado carlos minck que é uma pessoa com todo seu histórico com toda sua sem rasgação de seda dez vezes deputado ministro de estado secretário de estado todo mundo conhece a história carreira de sucesso brilhantismo e tudo mais que nos brinda aqui com a sua companhia aqui nessa casa mas em relação ao projeto de lei 5728 que ora você discute eu eu entendo seu presidente que ele é de autoria de vossa excelência mas eu tendo a divergir nesse ponto porque ele na verdade ele faz uma revogação total da lei 9277 de 2021 que no meu modo de ver e aí eu discordo de vossa excelência ela não é uma lei que foi um triunfo do campo da esquerda sobre o ponto sobre o campo conservador porque ela é uma lei que simplesmente diz o óbvio ela é uma lei que diz que no ambiente escolar manifestações políticas ideológicas de professores durante o período que estiverem ministrando suas aulas serão aceitas e já em outro ponto ela diz que cadê o aqui onde que está ela diz que qualquer constrangimento ou coação que represente violação aos princípios constitucionais e demais normas que regem a educação nacional em especial quanto a liberdade de aprender ou seja se for violada a liberdade de aprender ensinar pesquisar e divulgar o pensamento e arte e saber é vedada no ambiente escolar ou seja fica vedada a chamada doutrinação ideológica dos alunos isso é passível inclusive de sancionamento isso é passível de que o professor seja punido também veda que a utilização de bens públicos para a propaganda eleitoral seja realizada nos termos da lei federal 9.504 que é a lei geral das eleições que são chamados bem de uso comum ela copia o que já é previsto pela legislação eleitoral então eu não vejo um motivo seu presidente data vênia para que a lei 9.277 ela seja amplamente revogada conforme a proposta de vossa excelência eu vou aqui até homenagear o deputado Luiz Paulo que não pôde estar presente mas já tinha deixado uma minuta de um voto que eu considero bem posicionado bem coerente porque o voto do deputado Luiz Paulo a proposta de voto dele ele resolve uma situação que realmente ela ia do tudo ou nada que é a proibição de filmagens e nós estamos vivenciando no estado do Rio de Janeiro uma situação no estado do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro relacionada a segurança nas escolas e nós precisamos das filmagens institucionais nós precisamos aclarar essa situação normativa e propõe o deputado Luiz Paulo o seguinte a inclusão de uma emenda para alterar uma emenda modificativa para alterar o artigo 4º que terá a seguinte redação no ambiente escolar profissionais de educação estudantes de escolas públicas e privadas poderão opor se a divulgação de suas imagens em circunstâncias concernentes a sua vida privada consoante ao disposto na súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça que é uma súmula que regulamenta o uso de imagens para fins publicitários hoje em dia a gente acompanha a monetização de vídeos no TikTok e outras plataformas de redes sociais enfim mas isso não impede que seja realizada armazenada as filmagens pelas instituições de ensino que eu acho que resolveria a questão de segurança pública e não impediria o controle dessas atividades pelas instituições de ensino então eu apresento esse voto aqui do deputado Luiz Paulo como divergência ao projeto de vossa excelência perfeito só para fazer um adendo talvez como uma parte na fala de vossa excelência a iniciativa da revocação claro que ela tem como cunho prioritariamente a questão da filmagem mas como vossa excelência e o voto do deputado Luiz Paulo tão bem sustento na verdade meritória a lei do deputado Mink mas eu insisto na tese que foi de fato ilegítimo absolutamente legítimo um confronto entre campos ideológicos distintos progressistas conservadores no sentido de que o que o deputado Mink coloca na sua original não é uma novidade para o ordenamento jurídico na verdade é uma grande compilação daquilo que já existia no ordenamento inclusive federal mas ao meu ver salvo o melhor juízo com o manto da vertente ideológica por isso que sustento a tese da revogação total do projeto mas admito o debate em plenário com as emendas que sofrerá para redução do que pode dos efeitos de uma revogação total para discutir deputado deputado Alan Lopes e na sequência botar em votação deputado Alan Lopes eu queria ir muito na linha do que disse a deputada Verônica ela foi brilhante quando disse aliás antes deixa eu só corroborar aqui que o senhor disse que o deputado Mink foi muito feliz e fez isso com o braço forte mas faltou a mão amiga né então foi com o braço forte mão amiga deputado mas a deputada Verônica foi muito feliz quando ela disse que deveria haver essa pluralidade e é isso que nós conservadores pregamos que se fale sobre comunismo socialismo fascismo liberalismo se fale sobre tudo e aí cada um decida tira a sua conclusão e faça a sua escolha o grande problema é que isso não acontece não existe ninguém que pregue outras vertentes a não ser uma vertente única hoje que é a vertente de esquerda o deputado Vinícius Cosolino disse agora inclusive embasou na lei que é proibido pelo professor de fazer doutrinação falar sobre questão política mas nós estamos enfrentando um procedimento de sindicância contra uma professora de magé que inclusive foi filmada graças a essas filmagens e é bom que se diga que quando a gente fala de filmagem veja quando o professor está dando aula de matemática em português ele não se incomoda que ninguém esteja filmando geralmente essas filmagens acontecem e é meio que entre aspas de maneira clandestina quando alguém está fazendo algo que foge a normalidade aí pô ele devia estar aqui falando de matemática está falando de legalização de drogas a pessoa se espanta e filma aquilo porque não é a prerrogativa dele fazer isso então nós estamos enfrentando por exemplo esse caso da professora de magé que foi filmada dentro da escola dando adesivos do Lula de um deputado dessa casa também e eu estou falando isso porque eu fui em loco fazer a fiscalização nos armários dos professores está cheio de adesivo de um deputado daqui da casa de esquerda colado nos armários não só isso essa professora foi alvo fiscalização TRE foi conduzida graças a essa filmagem é que nós descobrimos que a professora incentivava os alunos dizendo a eles que era favorável a legalização das drogas que ela participa da marcha da maconha convidando os alunos a virem a uma manifestação em favor pela memória da falecida vereadora Marielle no centro do Rio imagine você convidar os alunos de Magé para vir então nós gostaríamos que houvesse pluralidade mas no fundo não existe isso o que existe é uma doutrinação só de um lado e isso é constatado eu nunca vi em nenhum vídeo nenhuma pessoa reclamando que tem doutrinação do campo liberal por exemplo uma escola do campo conservador todas as denúncias são voltadas para o campo da doutrinação da esquerda então com todo respeito a vossas excelências mas a gente é muito bonito é muito protocolar mas na prática o que acontece é isso nós tivemos na UERJ eu deputado Rodrigo Amorim você não vê um cartaz todos os cartazes são revoga ensino médio todas as pautas de esquerda favorável a legalização da maconha acaba com polícia militar com a polícia militar acaba com a vestibular com o vestibular todos vossa excelência me conselho brevíssima parte sim brevíssimo uma sugestão a vossa excelência claro como os professores chegam nas escolas públicas através de concurso público eu sugiro a vossa excelência que tem muitos eleitores liberais com ideias conservadoras como é normal na sociedade que estimule os seus eleitores liberais e conservadores a prestarem concurso público e irem para as escolas públicas eu não acredito que todos os aprovados em concurso sejam exclusivamente de uma embora possam ser majoritariamente de uma outra eu acho que talvez fosse mais ficasse mais equilibrado se os deputados conservadores o que é absolutamente legítimo incentivassem os seus eleitores que estudassem se preparassem para os concursos prestassem concursos públicos e também pudessem dentro da lei da pluralidade divulgar amplamente suas ideias é apenas uma sugestão claro até em cima do que o deputado Carlos Mink pontuou é imperioso que a gente verdadeiramente observe a realidade dos fatos mais do que o que consta de uma maneira romântica no papel o deputado Carlos Mink pontua por exemplo como se conservadores não tivessem capacidade para passar num concurso público muito provavelmente não foi isso eu disse que deveriam prestar os concursos e ganhar os concursos e prestam mas só para concluir meu raciocínio deputado Mink muito provavelmente esses professores alinhados com conservadorismo respeitam exatamente aquilo que a gente defende que é não doutrinar dentro das escolas e a esquerda não respeita isso e a maioria dos professores a maioria dos professores tem um viés de esquerda porque a formação acadêmica hoje ela está completamente imbuída por esse viés de esquerda e eu aqui volto a reafirmar com com muita clareza por exemplo no ambiente universitário que pese alguns excessos que vossas excelências verificaram aquele é um ambiente sim de se ter plena liberdade para discutir-se qualquer posicionamento ideológico inclusive com manifestações contrárias ao campo da direita não vejo problema nenhum em relação a isso acho que ali tem que se ter plena liberdade de discussão da cátedra o que me incomoda é sobretudo é posicionamento ideológico principalmente no ensino fundamental no ensino infantil onde está havendo uma formação das crianças e ali é o professor é uma referência o professor convive hoje no dia a dia mais com os alunos do que os próprios pais que tem que trabalhar o dia inteiro então é é nesse ponto e aspecto a lei do deputado Carlos Mink na sua letra fria ela transparece como falou o deputado Vinícius Cosolino algo muito bacana mas na prática e de uma maneira subliminar ela está autorizando sim ao professor a doutrinar nossas crianças dentro do viés político dele quando você fala na manifestação e liberdade de pensamento é nesse ponto que eu tinha te pediu a parte só para finalizar deputado e essa professora inclusive é uma professora militante do PSOL ela é nomeada no gabinete de um vereador do PSOL portanto ela leva suas bandeiras com convicções para dentro da sala de aula mas na hora de responder ela diz que não que ela não faz isso então graças a essas gravações é que a gente pode constatar que sim existe isso obrigado presidente obrigado não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer original do relator pela constitucionalidade o voto inseparado da deputada Verônica pela injuridicidade e o voto apresentado pelo deputado Cosolino pela o deputado pela constitucionalidade com emendas em votação deputado Filipinho Raives acompanha o voto original do relator presidente deputado Carlos Mink senhor presidente eu entendo bem o voto da deputada Verônica agradeço acho fundamentado e também agradeço o voto do deputado Cosolino que resgatou o voto do deputado Luiz Paulo ausente pela razão já mencionada já fizemos um minuto de silêncio em respeito ao seu irmão falecido e poderia votar em qualquer um desses dois agora eu vou votar eu acho que talvez no plenário o voto do deputado Cosolino resgatando o deputado Luiz Paulo talvez encaminhe melhor a discussão dentro do que vossa excelência disso que é possível que no plenário isso vá por um lado um certo consenso menos drástico menos violento eu só queria então vou votar como eu já falei várias e várias vezes não vou deitar falação aqui que já seria desrespeitoso até o fome zero daqui a pouco todo mundo vai ficar com fome apesar do pãozinho de queijo oferecido por essa por essa comissão eu só quero dizer uma palavra dirigida a vossa excelência deputado Rodrigo Amorim é verdade que as pessoas viviam antes da minha lei isso se pode dizer qualquer lei que essa casa faça qualquer lei que nós fizermos aqui meritória para a saúde para a segurança pública etc qualquer um sempre poderá dizer que nós vivíamos antes da lei por exemplo eu fiz leis para acabar com jade de areia nos estaleiros e se vivia só que morriam os operários com silicose no pulmão por causa do jade de areia então a lei se vivia antes mas se morria também depois da lei já não se morre de silicose nos estaleiros porque essa tecnologia foi abolida é claro que vossa excelência tem razão deputado Rodrigo Amorim quando diz que um deputado pode revogar aliás o deputado Cozolino começou dizendo isso que um deputado pode revogar uma lei deputado Serginho baseou o seu parecer nesse ponto os deputados podem agora é claro se alguém faz uma lei dizendo o seguinte o meio ambiente é direito de todos tudo bem aí um deputado vai revogar essa lei então ele está querendo dizer o seguinte bom o meio ambiente saudável não é um direito vossa excelência poderia fazer uma lei revogando a lei da gravidade por exemplo teria um sério problema porque apesar da revogação a lei da gravidade que não foi aprovada pelos deputados da casa é justamente por isso que eu não posso revogar não consegue revogar mas digamos que algum deputado chegasse a essa ideia de revogar a lei da gravidade então revogar uma lei que diz que o cidadão é livre para votar pode votar eu vou revogar essa lei tá bom você pode revogar mas você está querendo dizer que o cidadão não pode votar então é em jurídica eu entendo o voto da deputada Jerônica dessa maneira não é que um deputado não possa revogar é que ao revogar está fazendo está revogando preceitos federais portanto embora ache os dois pareceres deputado Cozolino agradeço a sua coragem e também a sua coerência né resgatando o voto do deputado Luiz Paulo eu acompanho o voto da deputada Verônica e claro clamando ao bom senso que no plenário vamos avançar num bom sentido deputado Fred acompanha o parecer do relator eu também acompanho o parecer do relator por um, dois, três por quatro votos contra dois a um vencido venceu o voto do relator pela constitucionalidade presidente me permita rapidamente eu vou ter que sair da reunião porque eu tenho uma outra reunião que estava agendada no meu gabinete os meus pareceres que estão na na ordem do dia de hoje estão autorizados a serem lidos tá bom obrigado agradeço a vossa excelência assuma a titularidade dos trabalhos deputada Célia Jordão passam sete da pauta o PL 5745 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha que institui em caráter obrigatório na grade curricular de ensino fundamental 2 e ensino médio da rede pública e particular do estado do Rio de Janeiro a disciplina noções de teoria geral do estado parte geral do direito constitucional o parecer do deputado doutor Serginho parecer pela condicionalidade senhor presidente tem discussão para discutir deputada Célia Jordão eu gostaria sim de trazer a pauta acho que nós tivemos um amplo debate sobre o projeto de vossa excelência anteriormente falando inclusive da questão da escola sem partido embora aqui a intenção da autora ela seja meritória no que traz novamente para a discussão dentro das escolas noções de teoria geral do estado mas também em seus itens fala das disciplinas e debates que dizem respeito a processos democráticos como direitos políticos de ordem nacional então volta novamente para dentro da escola sobre o manto da teoria geral do direito debates que dizem respeito a questões políticas a sugestão ao relator original seria para prosseguir com o projeto que é meritório da deputada Marta transformá-lo em autorizativo e não obrigatório obrigar o estado a inserir essa disciplina nas escolas porque aqui traz essas questões novamente para a pauta para dentro das escolas debates que são debates que trazem um cunho político no seu pano de fundo então a sugestão seria essa na transformação para o projeto autorizativo numa análise eminentemente constitucional nós temos direito de legislar sobre matéria educacional verdadeiramente você interferir na grade pedagógica do estado a gente pode fazer uma reflexão de que isso leva a todo um movimento em que o legislativo se imiscui no âmbito do poder executivo eu não teria nenhuma dificuldade de se houver inclusive concordância dos pares já alterar meu parecer pela condicionalidade com emendas tornando o projeto autorizativo para discutir presidente eu vou discutir deputado Carlos eu vou fazer uma proposta intermediária entre a deputada Célia Jordão e deputado Serginho doutor Serginho que é o seguinte tem razão doutor Serginho a gente pode legislar sobre educação também tem assiste razão essa questão de que cada deputado vai votar agora uma disciplina daqui a pouco nós vamos ter 512 disciplinas então uma proposta intermediária a ver se contempla a deputada Célia e o relator doutor Serginho seria o seguinte e eu já fiz leis sobre matérias que eu fiz dessa forma que eu vou falar agora que foram sancionadas que dependendo que apresente ao conselho estadual de educação ao conselho estadual de educação porque o conselho estadual onde tem presença fortíssima do governo geralmente é presidido se eu não me engano pelo próprio secretário ou secretária de educação então que seja sujeito a aprovação e a consideração ou seja não é autorizativo que seria vago demais mas não é impositivo tipo assim cumpra-se amanhã então que fique sujeito a aprovação do conselho estadual de educação então seria uma coisa intermediária o parlamento estaria legislando sobre a importância de uma matéria mas não estaria dizendo para o governo faça isso de qualquer jeito amanhã não o conselho estadual de educação que é o órgão que discute a grade e eu quero dizer que eu aprovei várias leis dessa forma e foram sancionadas por esse governo e por governos anteriores deputado que eu agradeço eu de uma maneira particular tenho que os conselhos devem ter natureza eminentemente consultiva e tem muita legislação nossa que coloca os nossos conselhos com natureza deliberativa usurpando inclusive muitas vezes as atribuições do poder executivo no estabelecimento de políticas públicas com todo respeito a vossa excelência que faz uma boa sugestão vou manter o parecer na forma sugerida pela deputada Célia Jordão pela constitucionalidade com emendas para tornar o projeto de lei meramente autorizativo encerrada a discussão havendo o que queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado para ser retificado com o voto divergente o voto divergente do deputado Mink o voto divergente seria pela constitucionalidade sujeitando ao conselho estadual de educação perfeito então fazer constar em ato o voto apartado do deputado Mink algum deputado que acompanhar o voto do deputado Mink então por 6 a 1 fez o voto pela constitucionalidade com emendas transformando em autorizativo sigo o relator então por 6 a 1 o voto venceu o voto do relator mas registrando e publicando o voto do deputado Carlos Mink no sentido de dar pela constitucionalidade fazendo a emenda no sentido de submeter ao conselho senhor presidente eu queria fazer uma questão de ordem deputado doutor Serginho eu preciso me afastar e queria transferir a titularidade dos trabalhos aqui para o meu amigo colega Alan Lopes mas antes porém queria solicitar a retirada de pauta do item número 8 que é o próximo projeto de lei de autoria do deputado Anderson Moraes já que a gente discutiu essa matéria referente ao projeto a lei de autoria do deputado Carlos Mink eventualmente indo para o plenário o seu projeto de lei perderia o objeto esse projeto de lei do deputado Anderson Moraes então prefiro retirá-lo de pauta e aguardar não queria nem colocar para fim de anexação queria retirar de pauta aguardar na minha relatoria para quando fosse ao plenário a votação do nosso projeto perfeito retirado de pauta o pedido do relator o item 8 obrigado deputado doutor Serginho nosso vice-presidente assume a titularidade dos trabalhos deputado Alain Lopes presidente da comissão de educação da assembleia legislativa e membro o senhor presidente eu quero dar um voto em separado quanto a possibilidade de ausência do deputado doutor Serginho eu acho que não é pertinente dado o brilhantismo dele concordo deputado passo então ao item 9 da pauta trata-se do PL uma vez retirado de pauta 8 passo ao 9 da pauta trata-se do PL 5785 de autoria do deputado Jair Bittencourt que altera a lei 9.584 de 3 de março de 22 que autoriza o poder executivo a considerar a carga horária e as gratificações dos diretores gerais diretores adjuntos e membros da equipe técnico-pedagógica administrativa para 40 horas semanais ele só não fala de onde é ele não fala na emenda de onde seria essa carreira eu estou depreendendo ele fala de diretores mas seria o caso talvez o parecer do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade mas eu vou fazer uma sugestão aqui de alterar o parecer do relator até porque ele não está mais aqui no sentido de parecer pela constitucionalidade com emendas para fazer a alteração da emenda do projeto de lei então em discussão os diretores das escolas públicas cidaduais ele não menciona na emenda só menciona depois pertinente fica implícito mas não explícito não explícito boa emenda então nesse sentido em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer retificado no sentido de parecer pela constitucionalidade com emenda para alterar a emenda do projeto de lei senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei item 10 da pauta é o 5821 de 22 autoria do deputado doutor Deodalto que institui a obrigatoriedade de estudo de impacto financeiro de longo prazo como condição para a realização de concursos públicos no estado do rio de janeiro o parecer do deputado doutor serginho relator original é pela juridicidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado bloco de projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco 11 da pauta o PL 460 de 2019 de autoria dos deputados doutor Deodalto Rodrigo Amorim Márcio Pacheco Bebeto Léo Vieira João Peixoto Brasão Giovanni Ratinho Fábio Silva doutor Serginho Valdo Seaz Alana Passos Capitão Nelson Carlos Caiado Coronel Salema Daniel Librelon Felipe Soares Franciane Mota Gustavo Tutuca Marcelo Cabelereiro Márcio Galberto Renato Zaca Samuel Malafaia Tia Ju e Valdeci da Saúde que altera a lei 4.528 de 2005 que dispõe sobre o sistema de ensino do estado a fim de incluir a previsão da educação domiciliar para aparecer deputado Fred Pacheco Já não sei que eu vou pedir vistas do projeto dada a complexidade dele e por uma sessão Deputado Fred Pacheco Aparecer pela constitucionalidade Aparecer pela constitucionalidade pedido com vistas para o gabinete do deputado Carlos Mink por uma sessão Passo ao item 12 da pauta é o PL 370 de 23 autoria da deputada Marta Rocha que assegura aos recém-nascidos nas unidades integrantes do sistema de saúde do Rio de Janeiro o direito ao teste para diagnóstico de fissura lábio palatal ainda na sala de parto e da outras providências para aparecer deputado Fred Pacheco O meu parecer é pela constitucionalidade Em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado Passo ao bloco de relatoria deputado Filipinho Raves é o 13 da pauta PL 5363 de 22 autoria do deputado Carlos Macedo que dispõe sobre saboarias artesanais no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer relator deputado Filipinho Raves Eu voto pela minha relatoria pela constitucionalidade presidente Em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado o parecer do relator 14 da pauta PL 5557 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre medidas de prevenção diagnóstico precoce e informação sobre o câncer infanto-juvenil no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Felipe Mil Raves Pega condicionalidade com emenda Em discussão não havendo quem queira discutir em votação o parecer do relator atentando que o parecer original foi constitucionalidade ele apresentou o projeto agora constitucionalidade com emendas senhores que em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados só para transformar em autorizativo presidente obrigado deputado Filipinho Raves 15 da pauta 477 de 23 PL de autoria da deputada Dani Balbe que institui o programa de resgate histórico e valorização das comunidades remanescentes de quilombos no estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer deputado Filipinho Raves pela condicionalidade com emendas também presidente deputado Filipinho Raves o projeto é em discussão eu peço a vossa excelência não sei se é o caso de verificar uma eventual prejudicabilidade em relação a lei a lei já não é PL é lei 2471 de 95 que é uma eventual constitucionalidade apresentada porque já é uma lei em vigor é uma eventual prejudicabilidade desculpa porque já é uma lei em vigor e eu chamo a atenção aqui que o PL de autoria da deputada Dani Balbe fala no seu caput que fica instituído o programa de resgate histórico e valorização da comunidade remanescente de quilombos no estado do Rio de Janeiro e a lei já em vigor fala que o estado do Rio de Janeiro deverá preservar permanentemente o patrimônio cultural de origem africana e fala no seu corpo sobre os quilombos também então é nesse sentido que eventualmente no intuito até de salvar o projeto fazer uma alteração a lei já existente e isso que eu ia propor mas já há a lei regulando a matéria o deputado Filipinho eu podia também pedir conjunto para em vista da informação que traz vossa excelência ver o que que tem de diferente o projeto da deputada Dani Balbe e fazer dessa maneira como a gente faz sempre para salvar os projetos altera a lei número tal acrescentando tal dispositivo então talvez seria o caso de tirar de pauta e o próprio relator e nós nos dispomos a ajudar se for o caso a alterar a lei existente vendo caso exista se for idêntico em tudo não há o que fazer já lá está mas se tiver alguma novidade acrescentar essa novidade a lei existente então presidente é pedir para tirar de pauta para fazer essa averiguação perfeito inclusive deputado Mink a gente discutiu a matéria agora vossa excelência apresentou um voto em separado no sentido de submeter a inserção de disciplinas ao conselho e a inserção aqui de disciplina na verdade colocar no artigo segundo nas disciplinas das escolas no estado do Rio de Janeiro o estudo da história dos quilombos e suas características nesse caso específico presidente eu até acrescento um ponto no que vossa excelência diz eu tenho uma lei sancionada pelo atual governador que diz que já fala da matéria que rebate uma lei federal determinando essa inclusive é determinativa porque existia a lei federal o ensino das culturas africanas e indígenas no currículo isso foi sancionado pelo atual governador porque está lastreada numa lei federal então nesse ar particular talvez devesse também referir a essa lei já sancionada é uma lei de vossa excelência e aí eu chamo a atenção aqui dos trabalhos na CCJ que a gente tem reiterado às vezes feito isso independente do partido da orientação ideológica de qual o deputado seja muitas vezes a gente nem vê quem é o autor mas há um esforço concentrado nosso aqui de salvar projetos de lei mas vem um projeto desse que já tem leis não estou dizendo nem de PLs tramitando na casa que seria o caso de uma anexação prejudicabilidade mas um projeto que fala de um aspecto global simplesmente para desculpa a autora mas para marcar posição política mas que atropela leis existentes sem mencionar no corpo as revogações dessas leis eu considero sem menor medo de errar aqui uma técnica legislativa absolutamente equivocada e faz necessário com que essas assessorias possam trabalhar com mais ênfase porque acaba dando trabalho aqui na CCJ e a nossa missão não é essa ficar refazendo o que a assessoria deveria fazer um desrespeito a uma lei consagrada do deputado Mink eu fui secretário na Baixada Fluminense deputado Mink e ajudei a implementação no âmbito das escolas municipais em Nilópolis que colocasse em prática a lei de vossa excelência então uma lei meritória que envolveu os conselhos locais envolveu a comunidade acadêmica local diversas secretarias um esforço de participação com a Secretaria de Estado de Educação para colocar em prática uma lei meritória deputado Mink que simplesmente vem uma outra lei não faz menor menção eu de pronto vejo atropelo aqui em duas leis existentes e o inciso 1 atropela o Iterge porque na verdade também é consubstanciado numa lei estadual que determina as atribuições do Iterge e definitivamente essa demarcação de territórios em que pese uma eventual prejudicabilidade em razão de uma lei federal isso é característica já que o INEA faz no estado do Rio de Janeiro então eu vejo a lei muito complicada de se salvar entendeu eu entendo o esforço me solidarizo ao esforço mas é uma lei que é absolutamente clara prejudicabilidade em razão de lei federal duas leis estaduais enfim mas se o relator quiser fazer o esforço de salvar eu encaminharia aqui para votar prejudicabilidade o intuito sempre é tentar salvar mas eu como já havia falado vou te retirar de pauta para poder a gente estudar certinho e na próxima audiência a gente volta aqui para deputado Filipinho Raves está de bom coração hoje na próxima sessão o deputado Filipinho Raves vai vir com colete de seda já que a gente falou em rasgação de seda vai vir vestido o colete de seda do deputado Mink e o espírito eco fraternal do deputado Mink então vamos ao 16 da pauta para já estar retirado de pauta a pedido do relator 16 da pauta o PL 62-22-22 de autoria do deputado Léo Vieira que obriga os bancos a disponibilizarem a opção de bloqueio do aplicativo bancário na página da internet e da outras providências para aparecer deputado Guilherme de Larola ele não está presente mas pediu que fosse apresentado o parecer dele o parecer dele é pela constitucionalidade para discutir deputado Mink na verdade é uma dúvida eu pergunto a vossa excelência assessoria deputado Cozolino que também é especialista nisso nós podemos legislar sobre isso sobre procedimentos bancários de aplicativos isso não consta como algo pertinente ao Banco Central a lei federal imagina se cada estado dispuser um procedimento diferente para os procedimentos bancários a minha pergunta é essa se a gente pode realmente fazer isso deputado Mink o questionamento de vossa excelência é muito pertinente na verdade existe uma DI que é 3921 em que o pleno do STF declarou em procedência de inconstitucionalidade da norma estadual que visava aperfeiçoar a segurança pública ainda que a esta estejam submetidos as instituições bancárias por outro lado a lei federal 7.102 de 83 não suprime a possibilidade dos estados e municípios complementarem as exigências de segurança nos respectivos âmbitos de interesse de fato gera uma instabilidade jurídica muito grande se cada estado da federação resolver legislar sobre matéria que envolve a atividade bancária e olha que eu não sou muito afeto a defesa incondicional dos bancos não mas nessa lei especial existe uma uma vertente relacionada a segurança pública de fato eu confesso que eu tenho dúvidas do que foi levantado aqui pelo deputado voltando voltando rapidamente quando a segurança pública estrito senso tipo segurança externa tem um projeto de algum deputado que talvez seja até algum que esteja aqui presente sobre ter segurança externa nos bancos tem uma lei antiga seu projeto deputado Amorim isso é um caso específico de segurança tem uma lei antiga da deputada Eloneida que eu também presto homenagem a ela que já não está entre nós e que eu já fiz o cumpra-se dessa lei que obriga e foi um pedido dos bancários que obriga os bancos a terem circuito de filmagem uma época tinha muito sequestro invasão os bancários ficavam numa insegurança a deputada Eloneida fez uma lei obrigando e eu fui com delegados fazer o cumpra-se em agências que tinham ou não o circuito mas essa aqui fala de dispositivos de aplicativos bancários então eu acho que há uma diferença entre o seu projeto de ter segurança externa ou da Eloneida de ter um circuito filmando foi um pedido dos próprios bancários de um projeto que fala sobre aplicativo bancário então eu acho que há uma distinção entre o que é segurança pública e o que é procedimento bancário não sei se tem fundamento que eu digo ou não tenho dúvida deputado Mink a ADI que eu acabei de mencionar 3921 a assessoria da CCJ está levantando que exatamente é uma lei ipsi em verbis apresentada que foi declarada inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e quem apresentou quem 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 o Estado foi a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e foi parar no Supremo Tribunal Federal que declarou a foi afastada a inconstitucionalidade na verdade a inconstitucionalidade os bancos levantaram a hipótese de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal afastou a inconstitucionalidade manteve a competência estadual agora concordo com a instabilidade jurídica que isso pode causar por mais meritório que seja porque o volume de roubo de celular e com os aplicativos o marginal acaba acessando o banco e tudo mais repetir o caso do juiz de lagarto determinando bloqueio do WhatsApp lembra exatamente enfim o parecer é pela constitucionalidade não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer original pela constitucionalidade os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados é um projeto que vai está indo em primeira não tem nem emendas nele não está falando sobre emendas certamente haverá também aperfeiçoamento no plenário e a gente pode discutir com mais ênfase a matéria até no retorno para a CCJ a gente pode rediscutir 17 da pauta o 5958 de 22 de autoria da deputada Marta Rocha que altera a lei 9.183 de 12 de janeiro de 21 que dispõe sobre a aplicação de penalidades administrativas àqueles que procederem ao roubo furto ou receptação de combustíveis ou dutos na forma que menciona parecer do deputado de Larola é pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passo ao item 18 e 19 da pauta que são projetos de relatoria da deputada Verônica eu iria votá-los na verdade eu vou sugerir aqui a votação em bloco desses projetos da deputada de relatoria da deputada Verônica porque trata-se o 18 de um projeto de lei que declara patrimônio histórico e material do Rio de Janeiro a festa de São Benedito o 19 da pauta é um projeto que trata como patrimônio cultural de natureza material a festa de São Pedro o 20 da pauta declara o município de Niterói como a capital de esportes marítimos o 21 da pauta declara patrimônio material a festa literária das periferias e o 22 o 22 é o de autoria do deputado Vinícius Cosolino que institui uma campanha de incentivo então a minha ideia é votar do 18 ou 21 em bloco porque são declarações de patrimônio material então em votação a autorização para votação em bloco os senhores que aprovam votação em bloco perguntou como estão aprovada a votação em bloco em discussão os projetos do 18 ou 21 da pauta aqueles que querem discutir ou apresentar voto divergente possam fazê-lo não havendo encerrada discussão em votação os pareceres originais pela constitucionalidade do 20 pela juridicidade senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vamos ao 22 da pauta PL 728 de 23 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que institui a campanha de incentivo a adoção tardia no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer da deputada Verônica pela constitucionalidade em discussão não havendo o que queira discutir em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado parabenizar o deputado Vinícius Cosolino meritória a matéria e parabenizar pela iniciativa 23 da pauta também parabenizo muito necessário projeto muito importante 23 da pauta 795 de 23 de autoria da deputada Élica Taquimoto que declara patrimônio histórico imaterial do estado do Rio de Janeiro a feijoada do Ogum Já parecer da deputada Verônica pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado 24 da pauta é o bloco de constitucionalidades com emenda legalidade com emenda e juridicidade com emenda 24 da pauta é o PL 42723 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que institui o censo de déficit e inadequação habitacional no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências o parecer o parecer é meu de minha relatoria pela constitucionalidade com emendas e aí é uma emenda modificativa não sei se foi discutido com a assessoria de vossa excelência deputado Cosolino fazer uma mudança no artigo 5º e no parágrafo 2º do artigo 5º para poderá e também no artigo 5º deverá trocar o deverá para poderá então sem problemas em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado senhor presidente eu gostaria de agradecer pelo parecer é um projeto de suma importância porque cria o censo de inadequação habitacional aqui no estado do Rio de Janeiro que vai fornecer importantes dados não apenas ao governo estadual mas também as prefeituras para que dêem celeridade e qualidade na implementação das políticas públicas habitacionais muitas vezes o poder público atrasa a implementação dessas políticas ou até mesmo não por não ter boa vontade mas por todas as dificuldades burocráticas de implementação no levantamento de dados acaba não fazendo isso de forma correta o censo vai prever informações importantíssimas deputado Alan Lopes como a inadequação da infraestrutura urbana quais são as áreas de risco a insalubridade local a taxa de ocupação quais são os serviços públicos que são devidamente prestados naquela localidade e eu tenho certeza que com esses dados que são de qualidade as políticas públicas serão melhor elaboradas com certeza a partir dessas informações os prospectos eles ficam melhor elaborados além disso senhor presidente os municípios poderão receber recursos de dois fundos estaduais importantíssimos que é o FEIS e o FUNDES FUNDES não desculpa o Fundo Estadual de Segurança Pública e Desenvolvimento Social o FUSERJ para financiamento das políticas habitacionais e os municípios que na consecução dos seus programas habitacionais deputada Sely respeitarem os dados desse censo ou seja que respeitarem que observarem adequadamente quais são os locais e a forma para implementar a sua política habitacional eles vão ter prioridade em diversos investimentos do governo do estado então eu considero que é um projeto que caminha na sistemática de monitoramento e avaliação das políticas públicas e eu agradeço o apoio aqui da comissão obrigado parabenizo vossa excelência eu sou entusiasta de realização de censos em diversas áreas temáticas para dar elementos da aplicação de políticas públicas é um investimento necessário a um verdadeiro abismo aí dos últimos censos inclusive de federal inclusive no que diz respeito ao indexador para recebimento de repassos é absolutamente defasado inclusive no que diz respeito a população muitos municípios já tem uma população alterada e a gente ainda trabalha com números de 15 anos quase 15 anos atrás então parabenizar vossa excelência também pela iniciativa passamos ao 25 da pauta PL 562 de 23 já foi do deputado Vinícius Cosolino que dispõe sobre a opção de nova lotação por policiais militares em virtude da doença de filhos cônjuges ou dependentes meu parecer é pela juridicidade com emenda para um pequeno adeno deputado Cosolino vossa excelência bota no artigo 2º no parágrafo único a necessidade por óbvio de apresentação de laudo médico mas vossa excelência impõe uma validade de 12 meses mas na proposição de vossa excelência estão incluídas aquelas aquelas doenças que nós já votamos aqui anteriormente que tem laudo permanente como o transtorno do espectro autista e outras então só fazer uma retificação nessa validade se a excelência concordar com o deputado Fred observação da lei 9425 lá tem a questão do prazo indeterminado para o CID o CID 10 senhor presidente deputado Fred Pachico eu entendo que as observações feitas por vossa excelência acrescentam um projeto e melhoram ele então são de suma importância e a emenda é muito bem vinda muito bom parabenizar vossa excelência pela iniciativa também encerrada a discussão senhores que aprovam a permanência como estão aprovados projeto de relatoria deputado doutor Serginho projeto 26 da pauta 494721 de autoria deputado Rodrigo Amorim que cria a carteira de identificação do autista CIA para pessoas com transtorno do espectro autista para parecer deputado doutor Serginho que apresenta um parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados 27 da pauta PL 641622 de autoria do deputado Rosenberg Reis que dispõe sobre isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores reterrestres e IPVA para veículos que atuam no transporte privado através de aplicativos no âmbito do estado do Rio de Janeiro o parecer original do deputado doutor Serginho é pela constitucionalidade com emendas transformando o projeto em autorizativo em discussão não havendo quem queira discutir presidente para discutir eu queria exatamente eu queria propor a transformação em Tio com base inclusive em dois aspectos primeiro a questão da receita abrir mão de receita no caso IPVA e depois eu tenho uma percepção não sei se é comungada pelos membros da CCJ de que a se aumentar os subsídios seria muito mais adequado para o metrô para o trem para o ônibus até porque você sabe que do ponto de vista ambiental quanto mais carros e motos você vai ter mais poluição mais barulho mais engarrafamento ou seja subsidiar algo que primeiro o estado está abrindo mão de IPVA eu não sei se a gente está em condições de abrir mão e segundo é isso o que a gente deve mais subsidiar do ponto de vista até de uma cidade mais respirável se a excelência me permitiu a parte as questões de confaz e a ausência do estudo de impacto também foram as razões que levaram a transformação e lembrando que no primeiro quadrimestre o aumento do IPVA foi suspiro para a queda do ICMS exatamente então se vossa excelência assim permite vou designar vossa excelência o relator para a apresentação do mas o voto separado é sem voto separado porque na verdade o deputador Sussergin já tinha apresentado o voto mas ele não está votando então eu vou redesignar vossa excelência como relator e aí vossa excelência já apresentou o voto pela indicação pela transformação indicação que eu boto em plenário agora tá ótimo aí vossa excelência só dá o parecer então o parecer pela Tio parecer pela transformação em Tio encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a permanência como estão aprovado o parecer do neorrelator deputado Mink ao lado neoambientalista da Assembleia Legislativa deputado meu irmão Jorge Felipe Neto neoambientalista presidente da comissão de meio ambiente e presidindo a CPI importante na casa também que vai ter reunião daqui a pouquinho nessa sala é nessa sala ou não? senão ele veio com ordem de despejo mas ainda falta um tempo passo ao 27 não, o 27 foi esse passo ao 28 da pauta o projeto 28 da pauta eu vou questionar que é o deputado Fred Pacheco que é o relator que é uma questão de data assim como o 29 também que é de patrimônio e o 30 não me parece ser algo com com divergência então eu pedi autorização do relator aqui presente para que a gente possa votar em bloco então submeter o plenário a votação em bloco do item 28 ou 30 senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco em discussão deputados que queiram discutir a matéria ou apresentar voto divergente não havendo quem queira discutir ou apresentar voto encerrado a discussão em votação em votação senhores que aprovam os relatórios originais permaneçam como estão aprovado 31 da pauta é o bloco de constitucionalidade não 31 da pauta PL 614222 de autoria do deputado doutor Deodalto que cria o programa de prevenção a doença síndrome de RAF no estado do Rio de Janeiro para a relatoria deputado Vinícius Vinícius Cozolino senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão em votação senhores que aprovam a pergunta como estão aprovado 32 da pauta o PL 49523 de autoria do deputado Bernardo Rossi que dispõe sobre a criação de programa barulho zero de fiscalização e proibição de emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas no âmbito do estado do Rio de Janeiro para parecer deputado Vinícius Cozolino senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo já adiantando que o parecer disponibilizado eu estou fazendo uma alteração propondo uma alteração no artigo terceiro para mudar a redação que faz ser a seguinte para alcançar os objetivos elencados no artigo segundo desta lei poderão ser criada criadas ações conjuntas entre e aí na forma original está DETRAN RJ SEPM e CEPOL e aí eu estou trocando para entre órgãos da administração estadual a pedido do autor do projeto para discutir e no artigo quarto as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário para discutir desculpa deputado cosulino e aí no artigo quarto definindo o que viria do excedente de arrecadação do DETRAN perfeito para discutir deputado Mink não só duas observações eu acho que o deputado cosulino ele realmente aperfeiçoou queria fazer só duas pequenas observações mas sem prejuízo deu ser favorável a esse relatório primeiro é o seguinte há uma lei antiga de nossa autoria lei já em vigor há bastante tempo que é a lei da saúde auditiva da população essa lei tem vários pontos sobre saúde auditiva desde alarmes de garagem até várias outras inclusive veículos essa é uma observação a segunda observação é que vossa excelência deveria numa das emendas que fez incluiu INEA até porque há questão ambiental não sei se pelo que eu vi vossa excelência não incluiu incluiu DETRAN então deputado Carlos Mink eu alterei o artigo terceiro porque houve uma divergência entre os órgãos que foram contemplados e aí o autor do projeto pediu para alterar e acabei colocando a seguinte redação diversos órgãos da administração estadual o projeto já prevê a regulamentação do poder executivo e aí o poder executivo depois define quais são os órgãos que vão atuar sim mas como vossa excelência citou até porque pela lei não é correto a lei determinar qual é o órgão que vai atuar não vossa excelência tem razão mas é que ah vossa excelência retirou retirei ah entendi o artigo terceiro eu modifiquei agora colocou só os órgãos isso diversos órgãos da administração estadual e já vou concluir é que na verdade existem normas federais para emissão atmosférica e emissão sonora dos veículos existem normas federais ou seja o isso é o PROCONVE por exemplo é um programa nacional que fala sobre emissão veicular então há normas federais é claro que os estados podem legislar não menos rigoroso o estado pode ser mais rigoroso do que a norma federal mas portanto existe eu não sei se valeria a pena tentar isso existem normas federais muitas delas do CONAMA que falam quais são os limites máximos de emissão atmosférica ou seja fumaça e emissão sonora ou seja barulho inclusive normas essas que dizem respeito até a saída dos veículos de fábrica tem que respeitar essas normas as normas estaduais podem ser mais rigorosas nunca menos rigorosas não sei se valeria a pena mencionar algo do tipo observando a legislação já está mencionado deputado esse projeto de lei ele é a criação de um programa de conscientização sobre barulho tudo bem e aí o artigo segundo já prevê que ele vai ser todo lastreado em acordo com a legislação vigente e no caso é a legislação federal retiro retiro presidente apoia o parecer deputado filipinho eu queria só botar em votação senhores que aprovam encerrada a discussão senhores que aprovam perguntam como estão aprovados deputado eu vou precisar me ausentar que eu tenho um compromisso agora uma hora eu queria pedir para a vossa excelência que eu preciso mudar o meu parecer no 47 pela prejudicabilidade eu botei a anexação no projeto mas eu quero mudar pela prejudicabilidade no 47 e retirar o 46 de pauta tá certo eu queria pedir a vossa excelência que eu vou precisar me ausentar o 47 então vossa excelência está botando pela prejudicabilidade é por causa da lei então vou vou chamar os trabalhos a ordem cantar o 47 da pauta o PL 851 de 23 autor e deputado Daniel Librelon que dispõe sobre obrigatoriedade dos médicos veterinares responsáveis por estabelecimento de atendimento veterinário que constataram indícios de maus tratos aos animais atendidos em comunicar o fato imediato à polícia civil o parecer do deputado o Felipinho Raves era inicialmente pela anexação mas ele está mudando o parecer pela prejudicabilidade em razão da lei 8043 de 4 de julho de 18 em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam perguntam como estão aprovados 46 retirado de pauta obrigado presidente vou pedir venha ao plenário para que a gente faça como de costume a votação das prejudicabilidades que são aliás para a votação dos projetos em que tratam que versam sobre não não sobre sobre a anexação primeiro é o 44 ao é o item 44 ao 49 da pauta já retirar incluindo aí o retirado pelo deputado Felipinho Raves senhores que aprovam a votação em bloco perguntam como estão aprovada a votação em bloco colocam em discussão a matéria para aqueles que queiram discutir ou apresentar voto diferente nos pareceres da anexação senhores que queiram apresentar voto é apartado o faça não havendo quem queira discutir nem apresentar voto encerrada a discussão em votação os pareceres originais senhores que aprovam perguntam como estão aprovados e peço o Vênia também ao colegiado para que a gente vote os projetos de prejudicabilidade que são aqueles que vão dos itens 50 ao 57 da pauta em submeto ao plenário a possibilidade de votação em bloco senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovada a votação em bloco passamos a votação em bloco em discussão os projetos relacionados senhores deputados que queiram discutir a matéria eu apresento a voto divergente o faço não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os pareceres originais senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e aí resta ao final aqui somente o 58 que é o parecer pela inconstitucionalidade apresentada pelo deputado apresentado pelo deputado Guilherme de Laroli trata-se do PL 378 de 23 de autoria da deputada Dani Balbi que dispõe que dispõe sobre indenização pelo Estado às vítimas de crime contra a dignidade sexual e aos herdeiros nos casos de crime contra o respeito aos mortos ocorrido dentro de estabelecimentos hospitalares públicos e da outras providências o parecer do deputado Guilherme de Laroli foi pela inconstitucionalidade eu assumo a redação do parecer e apresento o parecer nos exatos termos pela inconstitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir é encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade e inconstitucionalidade deputada Célia não, não para discutir só uma questão de ordem para solicitar a vossa excelência é desse projeto? não, não então deixa eu só proclamar o resultado por unanimidade e inconstitucionalidade vai arquivo anunciar a nobre presença do nosso querido quase decano deputado Carlos Macedo neodecano neodecano deputado Mink muito nos honra é só para solicitar a vossa excelência a inclusão na pauta da próxima sessão do PL 649 que fala sobre o IPVA que nós pactuamos aqui com o deputado Luiz Paulo que ele também bem figurasse como autor da matéria então já foi publicado para que a gente pudesse tratá-lo novamente 649 de 23 649 e faço aqui uma solicitação à secretaria que a gente inicie a próxima sessão pelos projetos pela constitucionalidade pelo parecer das emendas de plenário porque nós avançamos muito nos projetos inaugurais em primeira discussão e a gente já é a segunda ou terceira sessão que a gente não delibera sobre as emendas de plenário vai começar a criar uma defasagem e os projetos não podem voltar em segunda discussão então pedi atenção nesse aspecto para a gente iniciar a próxima sessão nesse sentido agradeço a presença de todos muito obrigado está encerrada a sessão sob o olhar ameaçador do deputado Jorge Felipe Neto nos expulsando da sala eu vou lá contra a segunda e aí a a a a Legenda Adriana Zanotto